Com quem que você vai treinar hoje? Hoje eu vou treinar com a promessa. Com a promessa da Probiótica. Com o irmãozão. Eu estou fechando o treino dele quase todos os dias. A gente está fazendo o nosso treino junto. E tem sido uma experiência muito legal, assim, de ter o Henrique no time aqui na Probiótica. A gente pode fazer o nosso treino junto. Pode estar ali acompanhando. Vendo o que o Pacho passa pra mim, o que o Pacho passa pra ele. E aprendendo junto ali. Realmente eu treino bastante com o Gui. O nosso treino é bem parecido com o nosso treinador ser o mesmo, o Pacho. Então o treino é bem parecido. E eu gosto de treinar com ele porque ele me puxa muito bem, assim. E a gente vai fazendo junto, né? Cada dia a gente vai, além de puxar um ao outro, a gente também faz, aprendendo umas variações, algumas técnicas novas, tudo que ele construiu durante todo esse tempo no esporte. Então sempre passando alguma coisinha nova que eu posso estar ali jogando no meu treino melhorando. Tem informações, né? Isso, com certeza. E, bom, a gente está curtindo ter essa experiência com o Pacho. E agora poder passar também um pouquinho pra vocês do que a gente tem numa planilha que é muito parecida. A nossa planilha de treino vem quase todos os meses bem parecida. Tanto que a gente treina junto, já vai fazendo as mesmas coisas. A nossa dieta é muito parecida também, só muda as quantidades. É a metodologia, né? É a mesma metodologia, mas vai mudando as quantidades pra cada um. Tudo é parecido, tudo. Quando você vê lá a ficha dos dois, é igualzinho. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje um treino de braço. Alguma coisa que vocês podem fazer aí também aprendendo. Dicas do Pacho Lock. Hum! O primeiro que a gente vai fazer é o tríceps testa. O banco, 45 com a gorda. E a gente vai fazer... Três séries... Cinco séries. As últimas duas são seis. Seis a dez com drop. As duas com drop. Eu coloquei, vou ver como é que ele se sente. O Julio já fez isso comigo algumas vezes. Você colocar a anilha ali embaixo pra dar uma amplitude melhor. Então... Eu gosto de colocar um step, né? Mas a gente tá sem step aqui agora, eu coloquei uma anilha pra conseguir dar uma amplitude melhor no movimento. Eu sinto que eu consigo alongar mais. No meio da série... Tá coçando? A coçadeira do Epic. Nossa senhora! Chega a coçar a ponta da orelha. Pera aí, pô. Tá fácil. Tá fácil. Garçante. Ele já quer zerar, já? Vamos brincar, vamos brincar. Tá bom, menino. Fala nisso, já que você já tá zerando a máquina aí, e tudo nessa arrogância toda aí. Conta pra gente como é que tá a sua dieta agora. A dieta? Cara, eu tô numa dieta normocalórica. Tô comendo bem, não tô passando fome, mas também não tô com aquele rio de comida. Comendo ar, comendo sem fome, forçando. Não, tô tranquilo. Dieta normocalórica que a gente chama. Dá um exemplo pra galera de mais ou menos quanto você come. 300 gramas de arroz, 150 de frango, 200 de carne. Ah, eu tô na mesma coisa. Minha dieta... Nossa, eu falei que a nossa dieta é muito parecida. Ele consome, ele coloca mais calorias pra ele. Lógico, ele é maior. Então ele precisa comer mais. Então... Mas a nossa dieta é sempre muito parecida. As refeições são praticamente iguais. As quantidades não são tão distantes. Por exemplo, conta pra eles como é que tá o seu café da manhã, só pra gente jogar ali. Ah, é o mesmo, né cara? Acho que é bem parecido. Farinha de arroz, aveia, whey. Tem três ovos ali também. É isso. Mesma coisa, meu café da manhã tá assim agora. 200 gramas de mamão, com 80 gramas de aveia, 30 gramas de whey, e três ovos inteiros. Bem parecido. Aí só vai mudando as quantidades conforme a fase da preparação. Aí já vai, por exemplo, pro meu almoço agora nessa fase. Meu almoço tá 300 gramas de arroz, com uma colher de azeite, que a gente comentou no começo. 150 de carne vermelha e 150 de vegetais. É, aí já entra individualidade, né? Tu vê, na tua dieta tem um azeite ali. Na minha já não tem. Eu já não me dou bem. Mas no começo tinha? Tinha. Aí o Pacho viu ali, a gente percebeu que eu não me dou bem, com muita gordura na dieta, azeite, base de amendoim. Logo a gente teve que tirar. Te dá espinha? Te dá retenção? É... A pele, principalmente a pele, piora muito o aspecto da pele. Sim. E a gente sabe que pro atleta... Não, não. A pele é muito importante. Apesar. Dois. Pai aqui. Três. Três. Vamos. Cinco, segura. Oito. Nove. Onze. Doze. Treze. Dois. Quilho. Dois. Dois. Esmago. Vai. Um. Dois. Dois. Só um movimento. Vai. Mais cinco assim. Dois. Lento. Quatro. Cinco. Dois. 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 Um. Dois. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. Dois. 2, 4, 5, bora, lá em cima, 6, 7, mais 5, 1, 2, 3, em cima, 4, a última, muito bom, muito bom. Agora a gente vai fazer normal, um B7, tríceps corda com tríceps testa, e a gente vai fazer aqui mesmo para aproveitar a máquina, 4 de 8 a 12, bem básico, nessa última planilha que o Pacho passou para a gente, os exercícios são bem básicos, progressão de carga, a única variável técnica que a gente está explorando é o B7, no último mês, nos últimos meses a gente estava fazendo rest and pause, trentando algumas coisas diferentes, agora é só o B7 e progressão de carga, básico, para poder evoluir mais agora que a gente está aumentando as calorias, mesmo assim, a gente tenta colocar um pouco de treino, um pouco de técnica a cada treino, para aproveitar mais e render todo o treino, fazer uma coisa diferente, dar um estímulo diferente. O barco aqui muda um pouco porque é conjugado, né? Seria um B7, dois exercícios de um, então... Nossa Senhora, travei Gui, travei, já cubra, travei, projeto tríceps do Lebron, bora. Como é que está o braço? Está de boa. O pump? Não, o pump está bom. Estou de casaco, né? Mas o pump está bom. Segundo exercício, você já sente o pump muito forte, né? Sim, sim. Ah, combinado, eu gosto de fazer essa série. Desse tipo de série, colocar pelo menos, principalmente braço. Gosto de trabalhar com carga, mas eu acho que braço a gente vai fazendo na contração. É bem mais interessante. Então quando tem um B7, você consegue explorar melhor. Vou te perguntar uma coisa. Tu sentiu que teu treino mudou depois que começou o trabalho com o Pacho? No sentido da tua consciência corporal. De tu sentir o músico. Da tua técnica, de nada. Eu acho que ele vem colocando ali no treino alguns exercícios que são muito bem pensados para cada estímulo. Então você sente que, tipo, você consegue aquele pump nos primeiros exercícios e depois quando ele vai variando as séries, onde ele coloca um menor tempo de intervalo, ali aumenta um pouquinho as repetições. Ou coloca ali, tipo, por exemplo, nesse último treino ele colocou, pra mim, parciais, repetições parciais. Cara, você vê que, tipo, ali você consegue explorar bastante consciência corporal. Quando você já tá muito bem preparado pra aquilo. Vai agregando no treino e tu vai assimilando isso ali. Daqui a pouco vira alguma coisa natural. Tipo, o Pacho nem precisa tá aqui no nosso cangote. A gente sabe o que tem que fazer. Eu me senti de treino que no começo você fica meio... É difícil. É difícil. E é interessante porque você sente que você tá treinando muito e a resposta não tá vindo no tempo que você gostaria. Eu senti isso nas primeiras semanas. Eu senti que a gente tava fazendo, tipo, um treino muito volumoso. Meu físico não tava respondendo a esse tempo de treino. Até o dia que chegou e... Bom, parece que todas aquelas semanas fizeram a diferença. Porque você vê o físico moldando. Um... 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 Dois. 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 Quatro. Um... Cinco. Quatro. Dois... Dois. Um. Um. Tchau, tchau. Cinco, sete, oito, dez... A gente tava de boa treinando junto, agora eu falei, bô, vou botar mais cinquinha aqui pra gente ir de leve, ele já quer. Já quer ir desse jeito, já zerando mais. Com quantos quilos você tá? Tá arrogante. Cento e quatro. Mano, eu comecei a treinar com ele, ele tinha acabado de sair do campeonato. O maluco ganhou, tipo, vinte quilos em quatro dias, velho. Absurdo. Foi tipo isso, né, mano? A gente treinou uma semana junto, tipo, o físico dele, dava pra ver que era um físico que tava vindo de competição. Pegou um rebote, mano, foi assim, três treinos, o maluco já tava de outro tamanho. Parece que o corpo sugou tudo, igual uma esponja. E você tá com quantos quilos? Eu tô com 92. Eu tava, tava com... Eu sempre fico entre 90 e 93 quilos. Aí eu fiquei uma semana doente, fui pra balneário, peguei uma intoxicação alimentar. Fui comer um sushi, mano, peguei uma intoxicação alimentar. Eu fui por 85 quilos. Fiquei entre 84, perdi bastante peso, perdi bastante peso. E aí depois... Agora eu tô voltando. Essa semana, agora, tô até com a cara inchada, assim, de tanta medicação, mais comida que eu tô tentando colocar. Tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Até agora não tirou. E agora a gente, o Pacho já me passou tudo o que a gente vai ter que fazer. Nesses próximos meses, tô me recuperando agora. Vou botar essas próximas duas semanas pra recuperar o que eu perdi. Já tô com o meu parceiro de treino aqui de novo, então a gente tem... Não, a gente corre atrás. É um passo pra trás pra tu dar dois pra frente. Exato. Então agora vai ser um tempo bom. Vai ser uma temporada nova pra gente aqui. A gente tem mais... Tomou na metade do ano. E agora até o final do ano se desenvolver a transformação. Aí Gui, eu tô com fome de troféu. Porra. Tô com fome de troféu. Não, você... Eu... Na verdade era pra ter feito a preparação todo esse ano, né? Não fiz no começo do ano. Tava... Tava focado em outras coisas. Precisava resolver outras coisas na minha vida. Então, já fui fazendo... Já... Não consegui fazer o que precisava ser feito. Mas agora a gente tá num período muito bom. Em contrapartida de todos os eventos, o Pacho veio pra cá, vocês vieram pra cá. Então, agora a estrutura tá completa pra fazer o melhor trabalho possível. Tá tão grande que ele não consegue nem alcançar, ó. E aí? E aí? Tudo bem? E aí, tudo bem? Ficou pensando como que ele entra numa máquina dessa. É... Não entra? Verdade. Eu acho que essa eu não consigo fazer. Não dá, não dá. As horas eu faço no lateral. Não, ele tava aqui com o braço curtinho pra entrar ali na máquina. Não dá? Ah, você ajuda ali por trás, né? É, então. E agora vamos passar pra bíceps. Agora, pra primeira série de bíceps, a gente vai fazer... Primeiro exercício de bíceps, a gente vai fazer sete séries. E as primeiras quatro, de oito a doze. Depois a gente vai fazer três. Uma de dez a quinze. Uma de oito a doze. E a última a gente faz de seis a dez com drop. Não vamos mostrar tudo porque é bem longo, mas assim, só pra vocês entenderem mais ou menos como a gente tá fazendo agora. Como são sete séries, a gente vai fazer com a carga bem moderada. Mas pra trabalhar bem o movimento, a execução agora. A gente já tinha feito um exercício mais pesado pra iniciar. E agora, trabalhar um pouco mais de contração. Vai em cima. 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 Passa a condição. Bora, bora. Bora aqui, bora. Oito, vai, nove, vai, mais cinco, dois, vai, três, vai, cinco, vai, seis, vamos, sete, dez, oito, nove, última, segura, segura, segura. Um, sete, um, dois, vamos, te ajudo. Um, duas, três, quatro. Como é que tá? Como é que tá o braço? Doendo. Ele vai ficar, ele vai esconder, ele não... Não vai mostrar, né? Ainda não, se você fizer o que você prometeu aí, que a gente vai puxar uns trens juntos... Duas semaninhas eu mostro o shape total. Marcado, ó. Daqui a duas semanas o que vai mostrar o shape. O cara não me ajuda, mano. O cara não ajuda e ainda fala uma coisa dele, assim, tá? Ah, é muita palhaçadinha, treino meme. Sete, até dez, oito. Agora, pra terminar, a gente tem a busca direta da máquina. E é isso, tá bom o treino de braço. Tchau. Tchau. Vamos lá. Seu braço ainda aguenta fazer isso? Vamos misturar a isometria. Eu falei que era difícil. Difícil, hein? Não falei? No final do treino fica muito difícil. O braço já tá... Deixa acabar. Faz duas séries dessas. Depois a gente faz duas direto. Bora, bora, bora. Vamos. Vamos a falha. Bora. Gui, a última agora, pra finalizar? Isso, a gente já acabou. 2 horas treinando. E ainda falta coisa, né? Porque se fosse pelo nosso treino da planilha, a gente teria abdômen, abdômen, mais um estímulo, dedo de costas, meu posterior de coxa. E um cardio, né? Treino do Pachaloc. O Pachaloc vai lá ver o vídeo, vamos ver o que meus filhos estão fazendo lá. São Caetano. Bom. Treino finalizado. E aí, mano, agradeço meu parceiro de treino aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa que a gente tá preparando pra vocês.